Olá alunos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um tema muito polêmico que é gravidez na adolescência Um dia desses eu recebi algum comentário que a pessoa estava grávida Uma adolescente perguntando o que ela fazia, como ela contaria para os pais Gente, que situação mais complicada Eu não sei nem o que dizer numa situação dessa Então assim, eu fiz esse vídeo, mas como prevenção de gravidez na adolescência É muito, muito complicado O meu nome é Suzana, sou professora de língua portuguesa Eu tenho 32 anos e somente agora eu me sinto apta Tanto financeiramente quanto psicologicamente para ter um filho Depois que eu me mudei de apartamento Eu já tinha casa própria, eu já tinha carro E eu não era preparada, gente, sei lá Os meus pais sempre foram muito bravos Eles seguem uma linha de raciocínio Dentro da religião Corta, gravando Eles seguem uma linha de raciocínio Eles têm princípios, valores E eles acreditam muito naquilo, né? Que a filha tinha que se casar E aí, somente aí, ter relações sexuais A filha não ia ficar com ninguém Ia casar com o primeiro namorado Sabe essas coisas assim? Então eles sempre foram muito rígidos comigo Nem amigos meninos eu não podia ter Nossa, se alguém ligasse e fosse um menino para mim Meu Deus do céu Então era assim Eu tinha que ficar muito longe dos meninos na escola Eles não podiam me ver nunca com nenhum menino Que eles não conhecessem Então assim Era uma coisa na minha vida Era uma coisa Meu Deus Não, não dava para isso acontecer Então Comigo nunca aconteceu Eu sempre fui uma menina muito boazinha na escola Depois que eu comecei a namorar Eles sabiam também Foi tudo assim Do jeito que eles quiseram, né? Mas acontece que eu tinha uma amiga Na adolescência Que ela era minha BFF, gente Ela era um ano mais nova que eu E eu tinha Eu não lembro se eu tinha começado já a namorar Não lembro Mas a gente já estava meio tendo uns crushes Assim, sabe? E aí Gente A minha amiga Era um ano mais nova Eu acho que ela tinha uns 14 anos E ela engravidou Da mesma igreja que a gente Ela morava em frente à minha casa Ai meu Deus Foi muito complicado Aí A minha amiga começou a namorar E logo ela Né? Teve relações sexuais Quando ela me contou Que ela tinha perdido a virgindade Eu fiquei muito Nossa Fiquei com muito medo Assim, sabe? Porque eu nunca esperava isso dela Porque ela tinha mais ou menos A mesma criação que eu E foi muito complicado E nada de vir a menstruação dela Tudo escondido Ela foi ficando em depressão E um dia ela falou Susana, vamos pro postinho? Aí eu falei Vamos Ela fez o teste O teste demorou algum tempo Pra ficar pronto E... Ai gente É que faz tanto tempo Né? Eu já tinha meus 15 anos Então assim Faz 17 anos Só isso E aí O que que aconteceu? Ela não podia ficar saindo Eu acho que esse dia Que ela foi fazer o exame Ela gazeou a aula Matou a aula, sabe? Eu estudava à tarde Ela de manhã E daí eu falei pra minha mãe Que eu ia fazer trabalho Alguma coisa assim E fui com ela fazer o teste Era longe A gente foi andando A gente não tinha dinheiro Pra pegar o ônibus E a gente não ia pedir Pros nossos pais O que que a gente ia falar, né? E aí Ela não Não podia ir buscar o exame Porque ela não tinha Que desculpa Que ela ia dar Pros pais dela Eu falei Não, eu vou buscar Ela falou assim Fala que você sou eu Aí eu falei Tá bom Mas eu não tinha, gente Eu não tinha coragem De ir naquele postinho Sozinha Porque imagina 15 anos, né? Ela tinha 14 Mas ela tinha acabado De fazer 14 anos Assim E aí eu chamei Uma outra amiga minha Que é como se fosse Minha prima, assim E aí eu contei Tudo pra ela Daí ela falou Ah, eu vou lá No postinho com você Só que pra gente Ir ao postinho A gente tinha que chegar Na segunda aula E a gente foi Mas assim Demorou tanto Pra gente ter coragem De entrar naquele postinho Pra pegar Pra eu fingir Que eu era, né? Aí foi, foi, foi E essa minha amiga Falou assim Não, deixa que eu finja Que eu sou ela Aí eu falei Ah, graças a Deus Porque, gente Eu chorava Porque eu imagino Se eles descobrissem Mandar se ligar Pro meus pais Meu Deus Nossa, né? E nem era eu No fim das contas E aí, pessoal O que que aconteceu? Aí a minha amiga veio Ó, lá de fora esperando E a minha amiga veio Com uma cara assim, ó Assustada, vermelha E aí eu já quase Comecei a chorar E eu falei O que que aconteceu? Aí ela pegou e falou Olha, eles não dão o exame Tem que ser a pessoa mesmo Eles descobriram Que eu não sou a pessoa Aí eu falei Como assim? Daí a gente, né? Nós muito inocentes Não levamos RG Nem nada Nem andávamos com RG, né? Aí eu liguei Pra minha amiga cobrar E falei A cobrar Porque olha O nível Eu não tinha nem dinheiro Nem celular, né? Na época a gente Não tinha celular, não Aí eu liguei Pra minha amiga E falei Olha, amiga Não dá Você vai ter que ir Pro postinho E eu não lembro Se ela gazeou a aula No outro dia E ela foi buscar E ela me contou Que ela tava grávida E... Meu Deus Que loucura, gente E a mãe dela Tava planejando Os 15 anos dela E não ia mais dar Pra fazer 15 anos Tipo Ela ia fazer 15 anos Em dezembro Ai, ela ia fazer 15 anos Em dezembro E era bem no comecinho Do ano Então não dava, assim Ela ficou grávida Aos 14 E foi, eu acho Que muito difícil Sabe? Ela... Quando ela contou Pros pais Eu acho que ela já tava Assim, de uns 3 meses Eu não lembro Mas ela protelou Tanto que ela pôde Eu não sei Como é que foi Que ela contou Mas ela ficou muito nervosa Ela entrou em depressão Mas eu lembro Quando os meus pais Descobriram, né? E os meus pais Iaram brigar comigo Sabe? Começaram a falar Ah, por que você anda Com essa menina? E não sei o que Houve muitos julgamentos Assim, eu fiquei assustada Eu gostava muito Da minha amiga E eu não queria parar De andar com ela Sabe? Mas meu pai achava Que eu ia ficar mal falada Na vizinhança Só de andar com ela Sabe? E... Eu nem tava pensando Em fazer nada Porque eu vi tudo Que minha amiga sofreu Gente, capaz Que eu ia fazer alguma coisa Na minha vida Né? Pra passar por tudo isso No final das contas A mãe dela Apoiou muito ela Hoje ela é casada Tem três filhos E eu não Eu... Eu sou casada Mas eu não tenho filhos E assim... Como eu falei pra vocês Ela passou muitas complicações Gente, aí eu lembro Que ela teve o filho Foi muito difícil Blá, blá, blá E ela ficou grávida de novo Amamentando Ela ficou grávida de novo E nessa segunda gravidez Ela ficou muito mais depressiva Ela ficou com vergonha Ela me escondeu Que estava grávida Ela não queria mais ser minha amiga Sabe? Porque ela viu assim Tudo que meu pai Um monte de gente fez com ela Ela continuou estudando O quanto ela pôde estudar Não lembro Mas ela não quis Merselar comigo Hoje a gente não tem assim Um contato muito grande Mas eu gosto dela Ainda se eu a vir Eu converso com ela normalmente A gente ficou muito tempo Sem se ver Então foi uma barra muito grande Imagine Ela foi mãe de um Com 14 anos Daí no outro ano Os filhos tem nove meses De diferença praticamente Sabe? Tipo Menos de um ano Então assim Eu imagino que seja muito difícil Pra um adolescente Essa situação A terceira filha dela Daí ela teve mais velha Ela já era casada E tudo mais Mas os dois primeiros filhos Foi uma coisa traumática, né? Eu acho que a mulher Não está preparada pra isso O corpo da mulher Não está transformado E aí eu vi um vídeo Acho que da Gil Viana Ela contou que ela foi mãe adolescente E ela sofreu muito também E a partir desse momento Eu comecei a ver vários vídeos De vários adolescentes E relato de parto Eu comecei a ver E depois eu vi De uma pessoa adulta Assim como eu Já, sabe? E assim O que eu percebi É que assim Em ambos os casos É muito difícil Parto normal E nananã Mas uma mãe adulta Que já espera por isso Assim como eu Ela está preparada Psicologicamente Ela sente as mesmas dores Terríveis Mas É uma coisa planejada É uma coisa Que ela já foi preparada Mas todos os relatos Que eu vi A mãe A mãe novinha Adolescente Sofreu muito Além de sofrer As dores Ali Que ela não está preparada Ai, psicologicamente Pra isso, né? Nem o corpo dela É uma criança cuidando De uma outra criança Né, gente? Então assim O que eu aconselho Pra vocês É Aproveitem A adolescência A infância De vocês Não queiram crescer logo Aproveitem mesmo A infância A adolescência Porque É uma fase Tão gostosa Parece que demora Tanto pra passar Mas quando vocês chegam Na minha idade Vocês vão ver Que passou rápido Demais 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 É muito gostoso Não queiram atropelar As coisas Sabe? Arranjou um namorado Já tem que ter relações Não, gente Aproveita Se ele é um crush Fica de vez em quando Dá uns beijinhos Ali Uma coisa inocente Sabe? Porque assim Infelizmente Sobra pra mãe Sabe? Toda responsabilidade Sobra pra mãe Algumas dessas meninas Que eu procurei no YouTube Estão ainda Casaram Mas assim Às vezes Dá até vontade de chorar Assim, ó Parada Estagnada Meu Deus Quanta coisa Que essa menina Perdeu da vida Óbvio Que ela ganha Muitas coisas Ela vai amar O filho dela Vai ser a melhor Coisa que aconteceu Mas você pula E tapa Sabe? Talvez você não Quisesse ter casado Com essa pessoa Talvez você se separe Talvez você não estude Então assim Eu imagino eu Sabe? Se eu tivesse sido mãe Na adolescência Eu não teria feito faculdade Eu comecei a fazer faculdade Adolescente Eu comecei com 17 anos Terminei com 21 21 eu já tava formada Aí com 22 Eu já tinha feito Minha pós-graduação Aí eu demorei um pouquinho Pra fazer o mestrado Com 24 anos Eu ainda Eu não terminei o mestrado Mas aí Nesse meio Eu fiz também Uma faculdade De pedagogia Que eu Que eu não exerço mais Mas já exerci E eu fico imaginando Sabe? Assim Porque as conquistas Apesar de Eu ter casa própria Sei lá Desde os meus 22 23 anos Nem lembro Eu não me sentia Com dinheiro O suficiente Pra ter um filho Porque eu queria Viajar Eu queria comprar carro Eu queria dinheiro sobrando Eu queria comprar roupa Eu queria comprar um monte de coisa Sabe? Eu acho que eu só me sentia assim Sabe? Adulta de verdade Eu sempre soube Que eu era adulta Mas eu me sentia assim Sabe? Eu tenho responsabilidade hoje Pra cuidar de uma outra pessoa Só depois que eu me mudei Então foi no final do ano passado E eu tenho 32 anos, gente Sabe? Lógico que se viesse Eu ia ter condições E blá 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 Mas eu não queria Estar naquela casa Hoje Eu estou na casa que eu quero O jeito que eu quero Se vier um filhinho Todo o jeito que eu quero Sabe? Mas é complicado É muito complicado Então assim Aproveite Não pule etapas Porque se cuide Né? Lógico, gente A gente fala assim O filho é um dos menores males Que pode ocorrer É... Né? Você pode ter doença Você não se envolva Com qualquer pessoa Não ache que é bonito Nem o menino Nem a menina Ai, fica com um Fica com a outra Não é legal isso Sabe? Quando você tiver a minha idade Você vai gostar tanto De ter ficado só com uma pessoa É tão bonito Sabe? Ai, ter... O único amor da sua vida É tão bonito Sabe? E... Pro menino também Não é bonito Né? Óbvio, gente Que você pode Em qualquer idade Eu posso ter um filho agora E pode não dar certo O meu casamento Eu posso me divorciar E tudo mais Mas vocês dois Tem mais maturidade Pra lidar com essa situação Sabe? É... O seu marido Ai, a gente espera Que quando ele é mais velho Ele não vai deixar você na mão Mesmo não querendo ficar com você Pensem muito bem Tenham responsabilidade É isso que eu peço pra vocês A gente quer que os pais Conversem muito com os filhos Sobre isso Porque é um tabu muito grande Falar isso E quando fala Fala em tom de briga A professora de ciências da escola Que o diga Porque são muitas perguntas E ainda hoje Eu ensino médio Fala assim Professora A gente quer uma palestra De alguma coisa assim Porque as vezes O aluno não sabe Como lidar As vezes o aluno Não quer ser uma decepção Pro pai e pra mãe E pensa que só te perguntar aquilo Ele pode ofender alguém Então se você é adulto Seja o adulto da relação E saiba como dar as respostas Saiba mostrar pro seu filho Não adianta falar Não pode, não pode, não pode Porque se ele for fazer Ele vai fazer de qualquer forma Mas tente mostrar Tudo que ele pode conseguir Sozinho Sem ser mãe Sem ser pai Sem estar preso a alguém Pro resto da vida Porque você fica Mesmo que você não se case Você fica preso a alguém Pro resto da vida E as vezes é uma pessoa Que você nem quer olhar Então por isso que eu falo Seu filho é o menor Dos problemas Né? É muita coisa que vai gerar De problema Vai ser estresse Pro seu pai Pra sua mãe Estresse pra você Na escola Sabe? Existem esses problemas De deboche Então gente Vamos colocar no mão É uma responsabilidade Se você gostou do tema Davi Davi Martins Querini Querino Errei seu nome É Débora Querino Spacecraft12 Amanda Barduco Na Celestino Atchelle Tayane Mundo Roxo Catley Cristina Lucy Lucy Santos Luke E Gé Fernanda Cristina Fofoca Games Agora sim Já chamei todo mundo Muito obrigada pela companhia de sempre E até o próximo vídeo Tchau